Então é tipo assim, pita, não se engana Eu não sei se é o Pete ou se é o Kurt Combin do Nirvana Sabe por que mano, eu falo aqui pro proceder Não precisa se matar, eu faço isso pra você Porque depois dessa batalha mano, eu passo sua navalha Na sua garganta mano, depois você vai pra vala Eu até perdi o fôlego aqui meu irmão Mas eu destruo o pita nessa improvisação Meu flow aqui, mano por favor tão fit Tipo o Nirvana, os meus likes de spirit Que eu faço aqui na rima só pra tique esculachar Em cima de uma guitarra ou num beat de rap, então pode pá Porque mano, eu sou o clássico Deu pra entender no rock ou no rap Sou tático, acabo com sua vida Você não tem a disciplina, presta atenção Volta pra escola e faz a rima Eu falo pra escola e faço a rima Porque eu chego aqui na batalha mano E aumento o clima, puxa pro inglês Eu falo tipo fix, cê vai tipo Nirvana Eu vou tipo Jimmy Hendrix Então se liga mano, isso aqui é rap nacional Não falo de rock, só falo do seu funeral Em frente a catedral, hoje aqui cê passa mal Seu flow é uma bosta e você é muito mal Se liga mano, que essa aqui é minha sina A única coisa que acontece na catedral Só missa de sétimo dia Porque aqui você vai morrer Presta atenção, pinta por favor Mande aqui seu proceder Eu proceder mano, já tô aqui mandando Então presta atenção, meu proceder te esculachando Olha só mano, que que eu chego bem assim Elogia o meu som que eu causo com seu fim Fechou Caralho, cheio de referência essa hein mano Puta que pariu Terminou, começa, pinta na voz Aí DJ Se liga mano, assim que eu chego nessa disputa Correndo o chapéuzinho, o robô do seu madruga Não tô te reentendendo, não deixa eu te falar Só que hoje o cascudo sou eu que vou te dar Porque mano, você não representa Então se liga, só lamenta, pinta, desculacha E você se aposenta Porque o rap mano, eu chego, sou pesado Então presta atenção, que o meu verso é muito tarde Se liga mano, que arrime eu vou a mil Não vou te dar um cascudo, te dou uma rima E você chorando pra rir Porque meu parceiro, se liga, essa é a sessão Puxou o seu madruga aqui na improvisação Chapéu, roupa, aí mano quem quer Mas eu jogo o pinta, que esse aqui é o Zé Mané Que na rima aqui não representa Tenta pegar o mic, mas eu sou talento Aqui não apresenta Aí mano, aqui fica só de zum, zum, zum Vai casar com a sua mulher, a bruxa do 71 Cê tá ligado mano, que agora te dou um esporro E por pinta, aqui hoje cê passa, resta o fogo Me liga mano, que aqui eu sou sagaz Única coisa que eu tenho pra falar é você satanás Porque aqui eu chego aqui nessa sessão E porque eu embrazo nessa improvisação Cê tá ligado mano, que no rap eu prospero Só o satanás travou na sua vida, no inferno Cê tá ligado, que eu dei uma travada E hoje o satanás te queima na rima em brasa Ô emba não, aqui nessa em brasa Você vai queimar não meu terceiro Nessa rima tá enganada Falou que vai transformar minha rima num ibope Minha vida não é inferno, mano eu curto hip hop Fechou Caralho mano, puta mão de inferno esse cara usou mano Cê é louco mano Foi poda hein Gostei, foi bonitinho Cês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona Barulho para meu lado esquerdo, o Pita Uou Barulho para meu lado direito, o Juan Uou Cês tá morrendo porra Barulho para o Pita Uou Juan 1 a 0, o Pita por vocês, jurados em 3, 2, 1 Terceiro, Juan 1 pro Pita Tá 1 pra tudo Parou aí Hã? 1 pra tudo Já começa? 1 pra tudo Já começa? 1 pra tudo 1 pra tudo Juan na voz Bate e volta violentamente DJ Sorta Terceiro e decisivo round Vão pra cima todo mundo, energia positiva Vem E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Se liga mano, então aqui pode coar Mata ele mano, nessa missão aqui eu não vou falhar Pita então aqui, se prepara Porque hoje é duas, punchline rima bem na sua cara Meu parceiro cê falou de até do Chaves Mas se liga meu parceiro franco, seu talento é 7 chaves E ele fica escondido Nem na sua bruxa que eu consegui Ouvi seu talento no ouvido Cê tá ligado? Cê não tem o proceder Camiseta? Legal! É do RAP Só que mano, aqui que eu falo sempre te faria Ritmo você cê tem Só faltou uma poesia Então presta atenção que pita Te dá uma aula de dor Um esculacho, volta embora pra sua casa Porque é assim Então presta atenção Sinto muito, não deu Aí mano, cê é vacilão Se liga mano, que aqui eu mostro que o conteúdo Pra você não faltou Na verdade, faltou tudo Eu posso até só ter o ritmo E falta poesia Mas aqui mano, é cosmapistia Presta atenção como a moleque é rir infeliz Falou que não falta tudo Se contradiz Não deu pra rir entender Mano, então deixa eu te falar Se não falta tudo É que eu tenho tudo pra te matar Você vai ter tudo pra me matar Se liga, lero lero Tudo que você tem Eu bato com o meu chinelo Sabe por que eu chego na Improvisação Bato no chinelo Porque tudo que cê tem Manda pro chão Mano, aqui Veja só Ideia louca Pega a vassoura Da sua mina E voa pra bem longe Pode crer Mano, com a clica Eu dei É uma travada Ale, fica aqui Até tirou Fuma risada Ai, caralho Barulho pra batalha aí, família Foi da hora essa batalha Foda Cês ouviram? Pega a vassoura Da sua mina É foda Cês ouviram? Cês tá ligado? Barulho para o meu lado direito Ruam Barulho para o meu lado esquerdo Pita Por vocês 1 a 0 Pita Jurados em 3, 2 1 3 a 0 Pita Pita está na próxima